E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês o seguinte tema Todos os ninjas que Sasuke matou, então mano já vai deixando o like, depois se inscreva, ativa o sininho E é isso aí, tá ligado? Eleve seu chakra e só vem E bom pessoal, Sasuke Uchiha sempre foi um dos ninjas mais habilidosos do anime E desde o Naruto clássico, ele vem buscando mais e mais poder para vencer seu irmão Itachi Uchiha E qualquer um que se metesse no seu caminho para vingar a morte do seu clã E conhecimento, em Naruto e Podem, Sasuke acabou tirando a vida de vários personagens Mas a questão que fica é, vocês lembram quantos ninjas o Sasuke matou ou derrotou em sua jornada sombria? E bem, a primeira pessoa que Sasuke tirou do seu caminho foi nada mais nada menos que seu próprio mestre, Orochimaru Que na verdade, o Sasuke nunca o considerou como um professor, né, como sensei Ele apenas o usou para ficar mais forte, já que nem mesmo o Sasuke gostava do modo como Orochimaru brincava com a vida das pessoas E é justamente por isso que Sasuke o mata, principalmente por entender também que já estava muito mais forte que ele Porém, essa diferença de poder entre os dois acontece porque Orochimaru está à beira da morte Sem contar que ele ainda tinha seus braços selados por Iruzen Sarutobi Mas isso não muda o fato que Sasuke humilhou seu mestre naquela luta Orochimaru, o que você tem que ser a sua vida, você tem que ser a sua vida E bem, Deidara, embora fosse muito forte, ainda assim, Sasuke continuava sendo superior Pois além de ter seu corpo, o poder de regeneração do Orochimaru Sasuke é especialista no estilo relâmpago, que é a fraqueza do estilo terra de Deidara Esses fatores fizeram com que o Uchiha dominasse a luta Porém, temos que admitir que o fim dessa batalha foi meio bizarro, né Afinal, o Sasuke estava sem chakra para poder invocar a serpente Manda Aliás, ele ainda foi capaz de colocá-la no Genjutsu e usar a invocação reversa no espaço de tempo muito curto Mas ainda assim, essa luta foi incrível Claro que Deidara se matou, mas isso só aconteceu porque Sasuke o forçou a fazer isso Então a morte do Deidara ainda é mérito do Sasuke E é bom lembrar que em sua fuga, ela acabou matando a serpente Ou seja, podemos considerar mais duas vítimas de Sasuke E bem galera, após enfrentar Deidara, finalmente chegamos na luta que todo mundo esperava Sasuke vs Itachi Foi uma das melhores lutas de Naruto e Puden Para muitos, é até melhor que Naruto vs Pain Durante essa batalha, presenciamos várias técnicas usadas por Itachi O Amaterasu, Tsukoime, a revelação de Suzano de Itachi E logo após, remova o Orochimaru do corpo de seu irmão Já o Sasuke resistiu muito bem em sua luta contra seu irmão Vimos ele usando os poderes do Orochimaru e o poderoso Kirin Que é aquele trovão, tá ligado? Não tem como dizer que essa luta foi ruim Porém, ficamos sabendo depois que todo o combate havia sido programado por Itachi Ou seja, ele basicamente deixa seu irmão vencer Mas, se era o desejo do Itachi que Sasuke o derrotasse, né? Bem, ele conseguiu E bom, Sasuke após derrotar Itachi Descobre toda a verdade sobre o massacre do Clão Tihra E aí, ele decide se vingar de Konoha E de todos aqueles que fizeram seu irmão sofrer Porém, Sasuke ainda não tinha poder suficiente para fazer isso Então, Tobe diz que daria a ele um abiju se o ajudasse a capturar oito caudas Assim, ele teria poder para destruir Konoha Então, Sasuke aceita e invada o Pai do Relâmpago atrás de Killer Bean Sua luta contra o Jinchuriki foi muito difícil Ele foi salvo diversas vezes Porém, temos que lembrar que Sasuke tem acabado de despertar o Mangekyou Sharingan E ele estava enfrentando um dos personagens mais fortes da obra até aquele momento No caso, um Jinchuriki perfeito Mas, mesmo depois de sofrer muito No fim, eles conseguem derrotar o Jinchuriki Bom, era o que pensávamos, né? Pois o Killer Bean aproveitou a situação para fugir da vila Mas, ainda assim, não dá para dizer que o Sasuke não o derrotou E bom pessoal, é aqui que entra um personagem que eu duvido que você saiba que o Sasuke tinha matado Ele matou o mensageiro Jai do Pai do Relâmpago Que perseguiu ele após capturar o Killer Bean Não sabemos se foi ele, ou foi o Jugo ou o Suigitsu Mas, eu acredito que seja o Sasuke, né? E bem, mais uma vez ao mandato de Tobe Sasuke invada a reunião dos Kages E por mais que o seu desempenho tenha sido bom Afinal de contas, ele encarou os mais poderosos ninjas das 5 grandes nações E durante esse combate, Sasuke matou apenas alguns samurais E partindo para a sua última vítima de fato, temos justamente quem ele mais queria matar nesse mundo Danzo Esse cara era o mais desgraçado de todo o anime O maior culpado pelas desgraças Uchihas e até trabalhou com o Hanzo da Salamandra para matar Yariko Ou seja, até o fato da Katsuki se tornar do mal, ele tem culpa Durante essa luta, a gente percebe o Sasuke lutando com tudo que ele tinha Usando todo o seu ódio acumulado Ele foi realmente incrível, imbatível Engana o Danzo com o Sharingan E o ferido mortalmente Aquela cena dele caminhando por trás do Danzo É sensacional, tá ligado? E por mais que o Danzo tenha se matado No fim, ele sabia que iria morrer, né?